Música Vem, movimento cultural que onde chega incomoda o hip hop é foda Movimento cultural que onde chega incomoda o hip hop é foda Então tá tranquilo, vou chegar a improvisação Hip hop é foda, pena que o Rondini não Então principalmente entende mano, vê se cresce Você até quer representar o TF, quer ser um cara tipo o Mr.M Mas aí mano, por favor, mostra sua face Porque você não tá entendendo mano, você é tipo mascarado Estando em hip, mano, olha só, ficou quase, ficou no quase Sabe, parceiro, essa é a parada Daqui a pouco tu vira o máscara e sai dando rodada Rodou piano, passa, sabe que ó, situação Eu sou do xadrez, eu sou o rei, você é só o peão Então principalmente mano, isso embrasa A diferença, a semelhança, andamos em uma casa Só, então, mano, eu tô cabreiro de peça e peça A gente vai, mas sabe, eu sou um cavaleiro Aí ó Bamba fumar, que isso aqui? Ih, Ih, demorou, 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 demorou Mano, mano, aí sou africano Tipo o República do Congo É máscara parceiro, eu te mato com o cocobongo Não entendeu foi nada mano, só que aí quem somos No final das contas rap nos meus cromossomos Você fala demais, mas na minha frente treme Outro retardado de Roudini e Mister M Mas pra tu não tem fórmula de vasca Uma pena meu parceiro Que é você que perdeu tua máscara E no final das contas é isso aí que tu não faz Você pensa, mano, que é um cara eficaz, ok? Você sabe mano, é um bom rapaz Pena que nessa batalha parceiro Hoje aqui jaz É isso que te resta Tempo estale e não presta No final das contas, mano Você quer falar de testa a testa E no final das contas, você sabe, não se manifesta Só que o meu rap que te contesta É, agora tá aqui do Roudini Solta o beat, vamos puxar a vibe, demorou? Tá, puxa Levanta a mão geral, aí Batalhado, relógio Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, 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 vem Quem não tem fórmula se ferra Que não tem fórmula se ferra Que não tem fórmula se ferra Ei, ei, ei Mano, tá ligado que Roudini vai chegando E com certeza mostra que a minha rema é notória Sou liberdade igual Palmares Mano, e fugindo com certeza das palmatórias É isso que tu não entende Mano, bagulho é doido então vai ver o rapaz Só que dentro da escola Com certeza eles não te ensinam Que tu tem que aprender Só a replicar É um bagulho muito doido Tá ligado mano que eu vou te publicar No final das contas mano Tu não entendeu foi nada então vai vendo Vai estudar, treplicar Ou trepicar Pode picar Mas o beat que vai trepidar No final das contas mano Você sabe que não vai dar conta Então por que tenta revidar Mano, sabe que o bagulho é muito doido E o teu destino é incerto Realmente mano, quente pra caralho mano E nada por cima para encher que estouro igual deserto Se aqui tu sacou então vai vendo Só que não fique na minha frente ou incerto Porque você pensa que é um cara bom Mas confunde Mano, objetivo com objeto Ei, ei Boogie boogie Solta o beat Sem bar Só puxar, só puxar Aí Ele falou que no deserto existe história Mas sinceramente mano, isso é sacanagem Até porque mano, eu sou o cara Até porque não existe história Existe só miragem Existe só miragem Mas acho que você não entende então É melhor você entender meu mano Pode pá Você falou de trap david Atrocitar E no trap só vem tu picar É rima de tropicália Então você tá ligado Tipo uma anomalia E mano o tempo todo mano É a vertical É rima no rio vertical Por isso passa coisa que você não faria Você veria o tempo todo Passa por isso parceiro Então tô tranquilo meu mano Olha a rima é linda Batalha do sincero mano Batalha comigo mano Hoje é dia Tinta de cinza Não guarda Tá ligado mano Que a rima é na parada Olha só Mano, rima é equilibrada Veja que quando você é rima Sua ame está equivocada Fala da liberdade Mas sabe parça Eu sou inteligente Por isso que até agora Eles não liberaram a maconha Porque eles querem ter a prisão da mente Barulho pra batalha Aê Nem se não é o relógio não Demorou Altas pessoas prestam atenção Como é que é aí? Terceiro Ninguém tá gritando Terceiro Terceiro Aê Vou no jurados Pra parar um pouco aí Jurados Três, dois, um Bug Um terceiro Outro terceiro Platéia terceiro Platéia terceiro round Não, foi Dois vocês Isso Deu terceiro round na platéia Aê Solta o beat Terceiro round então Bate em volta Bate em volta Vai lá Passa lá Pode ficar aí Pode ficar aí Pode ficar lá Pô A poxa Levanta a mão Quem começa? Aí ó Rodini começa Correto Aê Levanta a mão geral Que é o último round aí Vou chamar dois MCs que vão cair pro Bang Bang Que que vocês querem ver? São dois, dois, três que vão cair pro Bang Bang Que que vocês querem ver? É Aí divertir, então cai pro Bang Bang Tu fala de deserto Pô, devastando o pico Alexandro Grande Não entendeu foi nada Então vai vendo Não é tipo um Mustang Só que você, mano É geração tag aí, mano Tu sabe que tu é fraco Bagulho é muito doido Teu espírito é opaco Só que tu não entendeu Parceiro Que tu não foi assimilante Pelo escuro Não é um fluxo Não sei que já nasceu Então tudo bem Meu vento é o Asteca Não é Alexandro Grande Porque na minha mente tem a biblioteca Tacando fogo Sabe mano Que é na magia Não aguentaria Nem se estivesse em Alexandria Fala Alexandro Grande Mano Tu é o Cacho Nesse beat Tu não é Alexandro Grande Tu é o Alex Kidd Então tu é só coisa que essa A gente tá certa Melhor você entender Que tua mente já tá certa Aí pivete Olha só Geração de comer pão Com o Mortandela Ao invés de comer bife Tu fala meu parceiro Que tu tem Alexandria Só que eu sou Salomão Mano É Irã Rabife Irã Rabife Tudo bem Fala de bife Nesse clima Minha rima é como bife É pura proteína Sacou com o Mortandela Teu mano é a parada Proteína de gema Mas tua rima não tá clara Aí pivete Olha só Com teu próprio cadastro Vou te focar Então chame ele de corda Realmente parceiro Tu é muito proteína No final das contas Mano Se tu não matar Engorda É Vai meu Vai sem migué Vai tá amarrado Meus dois pés Voadora de dois pés Aí sacou com o Mortandela É um bug mano Ligeira Mas é danzando O flash que eu dou rasteira Caramba Parceiro Que o bagulho Fica doido E tua rima Com certeza Não é manipuladora Não fala meu parceiro Que tá com os pés amarrados Mas em terra de saci Todo chute é voadora Mano Ó 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 Mano Mano Mas você é o saci Sabe por que? Você é o escroto Vai sair da batalha Então vem vá E volte no outro pé Então mano Por que tu vai ficar errado? Mano Que sai ele sempre Voar lá Rapaziada Satisfação Aí rapaziada Aí Barulho pra esse terceiro round Aí Mais um pouco Barulho pro terceiro round Demorou Cash que deu bug Barulho e mão pra cima Roldini 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 Pouco mais Roldini Plateia Jura dos 3-2-1 Dois bug Um Roldini Três bug Bug campeão da batalha Barulho pro Roldini Rapaziada Pouco mais Roldini Um Roldini Pouco mais Roldini Pouco mais Roldini ym